Olá meninas, meu nome é Luane, sou instrutora na escola Manicure. Hoje eu vim aqui esclarecer uma dúvida para vocês e a dúvida é qual extrabrilho é o melhor para fazer a finalização? Bom, eu já trabalhei com várias marcas de extrabrilho, trabalhei com da Big, Ideal, Colorama, Impala, Risqué. O que eu tenho a dizer sobre extrabrilho? Atualmente eu uso da Colorama, por quê? O acabamento dele é mais fino, ele tamba todas as bolinhas e ele não repuxa o esmalte. É estranho, ah, repuxar o esmalte como assim? Ele enruga, tem extrabrilhos que enrugam o esmalte dos cantinhos, então repuxa o esmalte. Ali parece que você não passou, por incrível que pareça, porque quando a gente passa o esmalte ainda está molhado, né? Então eu prefiro usar o da Colorama, por quê? O da Impala já repuxou o esmalte, o da Risqué também já repuxou o esmalte, então são marcas que eu prefiro não trabalhar. E o da Impala também, eu gosto muito do brilho dele, porém ele trinca o esmalte. Passou dois, três dias o esmalte fica todo craquelado, fica bem estranho mesmo. Então o da Colorama é uma marca muito boa e o da Ideal também, que é uma marca muito boa. As outras marcas são mais inferiores, um pouquinho mais em conta. Tem gente que gosta de trabalhar, mas eu prefiro mesmo, já acostumei com o da Colorama ou da Ideal. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe suas dúvidas aí nos comentários. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus